Opa, e aí pessoal, bora lá continuar aqui com a jogatina de God of War, rumo platina, no vídeo passado, entramos aqui na luz, carregamos a Bifrost, fizemos um upgrade no arco do garoto, passamos um buffet mágico, agora conseguimos fazer essas pontes aqui, atirando com as flechas nesse cristal, vamos ver o que nos aguarda hoje. No chão, pode ajudar a gente a sair desse lugar, idiota. Garoto, você tá precisando que eu sou cego? Só vai dar pra tirar de lá pra cá, né? Ó, tem uma ponte aqui por cima, vou precisar pra pegar aquele baú. Toma aí, então. Aqui é pra quê? Aqui é o caminho, o caminho certo. É isso mesmo. Aqui é pra continuar o caminho, então, pegar aquele baú ali primeiro. Que está, é da hora, hein? Rapaz, não vai já trocar essa roupa de Kratos, velho. Ô, roupa feia. Que isso? Coração fragmentado de Alphine. Legal. Agora. Vamos, garoto. Vamos sair desse lugar. Ele não corre quando ele tá com esse cristal aí. Vai do meio, garoto. Travessando. Boa, dádiva da força. Boa, dádiva da força. Tô achando estranho que eu não encontrei nenhum corvo aqui ainda. Acho que eu já passei pelos uns 20 corvos, velho. Na moral. E aí, calma aí. Calma aí. Tá, tá valendo. Cadê? Deu nem pra aquecer. Barulheiro. Aqui é só pra quebrar aqui mesmo. Vamos voltar pra cima. Pronto. Toma, garoto. Bora. Caramba. Da hora a finalização do machado. O atleta está causando algum... Tá fazendo congelamento neles, ó. Não, sou eu. Não sou eu, não é ele, não. Por aqui? É. A flecha de luz causou mais dano de atordoamento nos inimigos. Já que é bom. Deixa eu ver aqui. Fraqueza dos inimigos. Ó. Vou colocar esse. Ficar mais forte. O dano do garoto. Tá bloqueada também. Aê. É só começar o aumento dano das flechas de combate físico. Aumenta a taxa de disparo do arco de garro. Boa. Vou colocar no garoto. Deixa assim por enquanto. Ficar mais sessão chato, hein. Ai, que saco. Rapaz, não estou conseguindo acertar ninguém, velho. Não. Ah, não pegou. Opa. Golpe de ult guard. Vamos ver. Ah, é bom também, eu prefiro o meu. Não, eu prefiro o meu. É, é cristal, cretoso. Pra onde você vai com isso? Pra casa do caralho. Eu te pergunto a besta, meu. E aí, garoto. Olha aqui, garoto. Já terminou de ler? Não fala nada, não. Vamos que a gente tem que subir com esse cristal aqui. Ó, onde tem um sino aqui, ó. Você vai levar isso pra todo lugar? Pode ser. Ah, olha. A porta azul que não é porta. Tem um vaso de areia. Mas, como é que eu vou alcançar? Iremos ver, garoto. Iremos ver. Bom, aqui é só de cima pra baixo. Vamos ver primeiro. O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Semente. Semente, 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 semente. Aqui, ó. A gente tem que ir daqui, ó. Eu caí. Ué. Vem. Deixa eu pensar que ela está ali de cima. Não, vamos comer, né? Deixa eu estar doido. Vem. Ah, tá. Eu coloquei o cristal ali e não vi pra que que era. Ó, um ali. Tem outro aqui. Antes de saquear um templo sagrado, a gente podia sair logo daqui. Quando eu quiser a sua opinião, garoto, eu vou pedir. Boa, Kwait. Boa. Bela resposta. Cala a boca, moleque. Oxe. Moleque atentado. É, onde que está o terceiro? Vem. Pronto, ali eu resolvi. O terceiro... Ah, tá aqui, ó. Então, dá pra atingir daqui o terceiro. Não. Não. Tem que correr. Não. Vem. Eu quero que ele fique fixo. Ai. Não, não dá. A ideia não é desse jeito, não. Ó, daqui dá pra ver aquele. Será que eu não consigo ver aquele ali? Peraí. Peraí. Pegou. E aqui. Caramba. É que não dá pra ver esse daqui, ó. Pegou uma coisa. Tinha que pegar ele mais ou menos daqui, ó. Não vai. O bala fica bem ali, velho. Vai, então calma aí. Ah, não pegou, velho. Tá de sacanagem, né? Ele não quer pegar. Ah, eu vou ficar preso nisso daqui mesmo. Vai, 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 vai. Boa. Pronto. Maçã. Não, hidromel. Brasco de hidromel. Pra assim, um pricôto não quero nada. E garoto? Suba, dê uma olhada. Não dá pra alcançar o vaso daqui. É muito longe pra pular. Espere. Esse moleque tá respondendo, Kratos. Esse moleque tá alimentando a pisa. Vai, garoto. Agora você pode alcançar o vaso. Vai em frente. O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigma sedíquios. O portão abriu. Dá uma porta mesmo. Opa. 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 Volte para o barco Troféuzinho aí Lardo oscilar Vamos switch home Será que é isso? Bom, antes de ir, dá para explorar aqui Os elevadores do vaso de areia Dá para explorar mais um pouquinho a área agora Acho que agora os inimigos Fão solto Alguns portões se abrem Nossa, no segundo espólio de guerra A Bifrost serve como lanterna Legal Bom, caminho certo é aqui Mas vamos ver o que tem para cá Não tem como voltar para cima daqui, sabia? Eu sei Tem alguma coisa para cá Não deixou nada para trás Do jeito não O cara está me apressando, velho O cara está demais É, nos trancaram aqui Eita Eu tenho duas, velho O inimigo chato, velho Me ajudaria se você segurasse a luz Para eu conseguir ver onde estou atirando Use os ouvidos Se adapte Se adapte A luz é minha, garoto Bom, eu tenho que pegar com o cristal para colocar aqui Aqui em cima Não Não Onde está esse cristal? Vai de novo Toma Fora, otário Está quebrado Continuar Estou preso Não acredito Não Rapaz Levou uns tapinhos de besta Polio de guerra Boa Terceiro Três Não gosto de vasos Você consegue mesmo carregar isso? Não quero que você fique para trás Quando atacarem Fique atento E quieto Seu pai que está protegendo, velho Vai continuar sempre para lá Esse baú, velho Eu tenho que descobrir como que abrir esse baú aí Isso é porque só tem Está mostrando um ali embaixo O que eu vejo Vamos Seguir para cá primeiro Tem um puzzle aqui dentro Sendo que ele não corre Ó BF Três Vou falar F também BF Três BF Mas calma aí Existe um tempo Meu, tem que ser rápido, velho Bora Não Errei Bora Não vai dar tempo não Ela está errando, velho Ah, bati demais Esquece Está de novo Bora Tem quatro Tem quatro Lapadas, velho Ah, já errei Não Foi No último Não gosto de vasos Opa, uma abraçadeira Paldeiras runicas escamosas Será que é melhor que a nossa? Cara, diminui outro Minha recarga Mas aumenta Mais sete Minha defesa Mais dezesseis de rune Eu vou usar Um pouquinho diferente Das que estamos usando Pode ser Ainda continua sendo feia Bom, vou precisar do cristal Rapaz, meu Eu fico doido Quando eu não estou gravando Chega uma mensagem Eu começo a gravar Brotam as vinte mensagens aqui É Deixa eu te falar, hein Fica ali uma hora Sem fazer nada Meu, dá até raiva Vou responder agora também, não? Dá pra cá, ó Garoto, atire Eu sei como funciona Eu tenho que descobrir Como é pra esse baú Tem alguma coisa pra cima Não tem Não, ok São três Tem que ser Cortar três desse Vamos ver pra cá Pegar o ângulo daqui Então Vamos ver por cima da ponte Tem um ali Eu realmente não lembro Tem um ali Tem um ali velho, como que faz pra abrir esse baú? Ele tá preso lá o machado, é o mesmo que tá aqui? Aê, nossa, é porque eu não tava enxergando o outro lá atrás, eu só quero mesmo, mas tá bom, conseguimos. Aço maleável de Spartawain. Bora garoto, não gosto de vasos. Bom, pra cá eu já peguei tudo. Eu também. Eu vou usando logo tudo que eu tenho. Cadê ele? Eu não gosto quando ele faz isso, velho. Ah, que saco. Olha o nome do boss, Spartaw. Não! Pega não! Ah, não deu. Opa! Não pega não! Não pega não! Saco! Vagabundo, velho! Toma! Tu matou? Bora, mata! Tira do lobo! Tira do lobo! Invoca um lobo espetual que avança contra três. Ah, esse daqui é pro garoto! Primeiro rúnico dele Ó Vamos lá, né Equipa, já dá aquela melhorada Pronto Só um tempo aí Então, né, o garoto falou isso daí Pelo que eu... Algumas pesquisas que eu vi Faz que a gente acabou matando esse pessoal aí Só que Só que ele era O bicho é inocente, né Ele é o lado certo E aqui É verdade Caramba, olhando que saímos Bom, agora conseguimos explorar aqui fora Melhor Vamos Acho que aqui vai tá bem... Acho que vai tá difícil essa parte Acho que os inimigos aqui estão com level alto Vamos ver Vai não custar nada tentar Joga lá no meio da água Ah, não foi Aquele pesadelo aqui Aqui vai rolar uma treta Quer ver? Opa É, esses inimigos aqui estão um level bem alto Ó, tem até com o braço Opa Ô, caramba Meu, eu não consegui ativar o... Pega, pega, deu um boi Minha primeira morte, cara Minha primeira morte, cara Ah Tá de novo, né Cadê o bicho? Opa Opa Tchau, tchau. Eu não gosto disso. Deu outro. Ai, fora. Eu sei. Vou explorar aqui logo. O que é isso? Prenesi do gigante de gelo. Esse é louco. Esse é louco. Vou ficar com ele. Eu gosto desse. Agora, Haku Silver. Fragmento de Yomogandro. Tá aqui. Tá procurando pulos daqui, né? Polio de guerra. Tô vindo ali. Acho que aqui é caminho pra... Valkyria. Câmera oculta aí. Isso mesmo. Depois eu vou ter que voltar aqui de novo. Ah, mas eu iria conseguir matar esses bichos daqui, velho. Vamos tentar de novo. Aqui. Aqui. E aqui. Se prepara, garoto. Finalizar um logo. Opa. Caramba. Vem. Ele começou a bater ali. Não consegui nem defender. Pronto. Aê. Qual a recompensa? Essência pura dos reinos. E... Poeira dos reinos. Muito bom. Fecha as pendas dos reinos. Isso é um troféu pro... Pro touro qualquer aí. Fecha as pendas. Bora com isso. Sai daqui logo. É aqui que eu derrubi o negócio, não foi? Ou não? Pega ali. Bom, se eu deixei alguma coisa pra trás. Depois eu vou ter que botar aqui mesmo. Tá bom. Vamos ver o que tempo... Vamos ver o que tempo. Então... Ela tava na luz? O que? Você sabe? Não. Ela não estava. Ixi. Veja como fala. Até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco. Não confunda meu silêncio com indiferença. Tenha o seu luto. Me deixe com o meu. Desculpa. Eu não sabia. Não. Como saberia? Você não me conhece bem. Eu sei que não é fácil. Nossa. Na luz. Só você passou um instante pra mim. Se isso conforta você. É. Bom saber isso. Sério. Então... Vamos voltar a Midgard? Enfrentar o Sopro Negro? Ou acha que tem mais alguma coisa nesse reino? Santuário dos Elfos Luminosos. Opa! Vamos lá! Não, deixa ele se treinar não. No algo, cuidado! Não morreu não? Onde é aquele bicho daqui? Aqui. Pega esse daqui, velho. Eu quero terminar logo essa área, mano. Esse episódio... Tô junto com você. Não era isso, não. Esse bicho é bom jogar ele pra cima. Ah, quem falou pra você fazer isso, Fih? Nossa, eu tô apertando cada botão aqui que eu vou te falar, hein. Isso! Eu queria ir pra cá. Bom, mais um puzzle Ó, a letra C tá nesse Esse não tem nada Também não tem Letra R tá aqui Ó, uns T, U, R Aê O R tá nesse Boa Opa, é lá Precisando de mais uma maçã agora Vê isso aqui, garoto Besteira, não tem nada aí Acho que ali vai ter uma fenda bem difícil Ó, tem cara que vai ser fácil Vamos ver Cuidado com o machado Ainda não Opa Dá pra ganhar, fi Opa Não tava de certo com o garoto, fi Vamos Boa 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 Deu pra ganhar Depende muito do inimigo também Feche Pendas do reino Boa Ah, volta Só pra chegar aqui Não, pega Mais um Bota um agora Ah, tem mais Que bom Bota uma Bota um spoiler agora Aqui vai pra onde É, aqui tem um Tem um outro Pozo Só vou fazer esse Pozo aqui rapidinho Pra finalizar o vídeo Pessoal Vem ver Não Ah, tem que ser rápido Aqui Ó Tem que passar Boa O que é isso Amuleto de Caval Caval Cavaci Que é isso Não, diminui minha força Eu não quero Já era Bom pessoal Vou finalizar esse vídeo Por aqui Acho que por enquanto Já concluí em toda a área Ai cara Tem que aparecer um moço Aqui né Enfim Finalizando Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Forte abraço Falou E é nóis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá